Para aliviar os teus sofrimentos Oh, Deus é o Senhor da fé O vento forte na vida desses jovens Jesus é a luz da vida deles Oh, Deus é o Senhor da fé Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Amor, Deus é o Senhor da fé Amor, Deus é o Senhor da fé Em nossas almas Amor, Deus é o Senhor da fé 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 Você tem que crer nessa profissão que nós vamos professar. Junto com eles é a profissão da igreja. Nós vamos professar bem forte. Todas. Crê-me em Deus, Pai. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos e pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Crê-me no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na demissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pode apagar a verba. Amém. 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 Tem de verdade, tem de verdade, tem de verdade, verdade de nós. O reino de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes somos nós, os convidados para a senha do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou título de quem tens em minha morada, mas se dê em uma só palavra e serei salva. Para a comunhão vai funcionar da seguinte forma.